Tá ouvindo isso? É muita chuva Oi, hoje é dia 4 de janeiro de 2017 e esse é o primeiro vídeo do canal esse ano e eu realmente quero desejar pra vocês um feliz 2017 mas eu quero relativizar algumas coisas sobre esse feliz 2017 Quando eu digo isso, eu tô obviamente desejando que vocês e que pra todo mundo, pra quem eu disse isso seja feliz em 2017 Mas, será que é possível, assim, virou uma data e tudo pode mudar? Ano novo, vida nova, essa história assim? Eu acho que não Pra mim, todas as mudanças elas acontecem aos poucos Elas são resultado de um trabalho diário, de pequenas mudanças que às vezes a gente nem percebe que estão acontecendo e quando a gente menos espera, tá lá, tudo diferente e a gente nem viu como aconteceu E ali no mais, eu não sei se o dia 31 pro dia 1 ele realmente significa o dia da mudança a hora da virada, sei lá Se eu decido mudar, eu não preciso esperar até o dia 1 de janeiro de um ano pra começar a fazer isso eu posso começar agora mesmo mas eu tenho que ter na minha cabeça que eu quero mudar e eu tenho que saber dentro de mim que essa mudança não vai acontecer de uma hora pra outra que ela vai ser, como eu já disse, aos poucos é importante esse clima de ano novo, de fechamento de um ciclo e tudo mais eu acho que isso é importante, a gente tem que ter um pouco de otimismo também em relação a isso porque se eu parar pra pensar, é nesse momento que as pessoas começam a refletir justamente porque se fechou um ciclo são 365 ou 366 dias de um ano mas eu também posso pensar que um ciclo se fecha no dia do meu aniversário que é o meu ano mas aí vai de cada um, cada um tem o seu ritual independente de quando eu penso que o meu ano inicia essa coisa de chegar no final de um ciclo e refletir sobre o que aconteceu sobre o que eu aprendi, o que eu posso mudar e fazer resoluções e traçar novos objetivos, novas metas baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivi é importante e eu tô falando tudo isso porque eu preciso ser um pouco mais otimista principalmente em relação a essa época do ano porque eu fico muito mal-humorada nessa época do ano eu não gosto das festas de final de ano eu geralmente não comemoro essas festas mas eu preciso me tornar uma pessoa um pouco mais otimista em relação à minha vida, ao mundo e enfim principalmente depois de um 2016 que a gente teve que foi marcado por uma série de coisas terríveis na nossa política no cenário mundial questões sociais mal resolvidas tudo aquilo que a gente vê, quer mudar e não sabe como ou às vezes sabe, mas não toma nenhuma atitude ou quando toma alguma atitude desencadeia outras coisas que não são tão legais assim porque alguém que realmente toma uma atitude hoje no Brasil pode ser considerado alguém que não tá agindo dentro da norma e nesse sentido é preciso quebrar a norma é preciso sair desse padrão, dessa norma e realmente fazer alguma coisa então pra 2017 eu quero que mais pessoas façam alguma coisa inclusive eu porque nós temos que ser realistas nós temos que olhar para o nosso presente, para o nosso passado e encarar um futuro com um olhar realista pensando que nós temos sim problemas que não afetam só a minha pessoa só os meus conhecidos mas toda a sociedade e eu tenho que encarar esses problemas e pensar em soluções e não só pensar em soluções que me beneficiem ou que beneficiem o meu grupo pensar numa solução que possa beneficiar o maior número de pessoas aliás, sem beneficiar ninguém que seja justa pra todo mundo é claro que então eu preciso equilibrar um pouco essa minha dose de realismo com uma dose de otimismo pra poder desejar pra 2017 um ano em que eu possa sonhar fazer, encarar minha luta de frente e que também possa ser um ano leve então é isso que eu desejo pra todos nós que nós possamos equilibrar essa nossa dose de otimismo que vem no final do ano com um pouquinho de realidade pra poder encarar um 2017 de frente e saber que ele vai trazer sim coisas muito negativas como a gente já viu com o feminicídio que aconteceu em Campinas que a gente possa fazer disso a nossa luta diária e possa cada vez mais nos unir com pessoas que também encaram esses problemas de frente e ao mesmo tempo tentar levar a vida com um pouco mais de leveza se por um lado a vida pessoal pode ser encarada com um pouco mais de leveza por outro a gente tem que sim ser duro e encarar de frente e fazer desses problemas a nossa luta diária e é isso que eu desejo pra 2017 que todos nós possamos ter um 2017 que seja possível sonhar que seja possível lutar e que seja leve então tchau e até o próximo vídeo Muita chuva É muita chuva A cortina está fazendo participações especiais Ai, participação especial do meu lindo Dá um oizinho pra câmera seu mal humorado oi 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 oi